Para a justiça, vamos para o OCTEC, esse sistema que é capaz de dar soluções tecnológicas aos governos, mas a partir de um âmbito diferente. Temos um painel super, com Carlos Santisto, Diretor de Inovação Digital do nosso Estado, Guilherme Domingos, Fundador e Diretor da AchenLab, e Dóia Ortiz, Diretora Executiva de Espanha, e Henrique Zapata, que é Executivo do OCTEC. Se acharem bem, bem-vindos e bem-vindas. Estão todos? Estão a ouvir? Bom dia. E muito obrigado, Pablo, pela sua introdução e indicação ao Sergipe, para que nos convidaram para estar aqui, para trabalhar convosco e para ver como podemos partilhar convosco algumas coisas que estamos a fazer em dois segmentos. Vamos ter um segmento a borda com Henrique e Guilherme, porque são os que mais sabem sobre toda esta tecnologia, para partilhar esta perspectiva global sobre esta questão, e depois uma segunda sessão, que será moderada também. Ana Maria da Colômbia, sobre experiências concretas, porque acho que a pergunta que todos nos colocamos, o que é que é isto? E aqui temos sempre um debate, o que são as bibliotecas para melhorar os governos, e para usar a inovação como uma ferramenta para melhorar o cidadão, e a qualidade da vida das pessoas. São conceitos muito importantes que estamos a atravessar, e como se podem estabelecer novas alianças entre o público e o setor privado, com base nas inovações digitais. E acho que o desafio que temos à nossa frente é a recuperação, é preciso. Já não podemos trabalhar com fórmulas do século XIX, mas sim no século XXI. Uma primeira parte de onde o Henrique vai falar de algumas das descobertas, dos achados, o que é o Gostec, o que é que nos pode contribuir. e vou dar a palavra ao Henrique que nos explique um pouco os achados que temos neste sentido, neste setor. Quando quiser, Henrique, pode começar. Muito obrigado, Carlos. Bom dia, boa tarde a todos. O trabalho de todos estes anos, referiu o Carlos, como se estivéssemos há décadas, nesta questão que é apaixonante, como o Carlos estava a dizer, é muito fundamental para o futuro das discussões. Estou a apresentar o meu ecrã para dar-vos a conhecer quais são os achados destes dois anos, que me parecem que são muito importantes nesta matéria. Todos devemos reagir e o material digital é uma coisa que estamos a ver. Uma crise única em gerações apresenta uma grande oportunidade em termos de agendas digitais dos países. Muitos trabalharam connosco durante várias décadas ou vários anos. nestas agendas digitais a nível nacional e internacional. Contudo, o que temos hoje em dia é que é uma grande oportunidade para um trabalho que todos fazemos, é isto. O Covid, o que trouxe, é uma urgência que é tangível, real, no curto prazo. E os políticos implementem as agendas digitais, como resposta às questões... E humanos, a reativação económica das economias dos nossos países e ajudar os governos neste contexto. Ao mesmo tempo, depara-se uma oportunidade, mas também desafios. E os desafios não são novos. Sempre falta o orçamento, as capacidades são poucas, a compra pública é pouco eficaz, a cultura democrática e a própria cultura legislativa que temos leva a que os governos são muito estáticos e há uma necessidade de contextualizar a tecnologia face às características e particularidades de cada governo e também governos locais. E tudo isto, que já se deparava uma pessoa com isto, também é pior pelo impacto fiscal e de impostos causado pelo vírus, pela pandemia, e que os Estados estão com menos recursos. Neste contexto é onde vemos a GovTech como estratégia de portfólio, estratégias que podem implementar os governos nesta agenda de avanço e desenvolvimento a curto prazo. E porquê? Pelo que aí está. Porque GovTech não é só implementar tecnologia. Não. GovTech é um ecossistema, é uma nova relação entre startups startups inovadoras que têm expertise em matéria de dados, tecnologia, metodologias inovadoras e os governos que servem para resolver os problemas públicos. E o GovTech não se trata de tecnologia só. Não. Trata-se de como utilizar a tecnologia para resolver problemas complexos governamentais. E desde a justiça, como ouvimos já no painel anterior, pode ser também arranjar fugas de água em tubagens, análises, etc. E porquê? Se verifica que a GovTech é uma possível solução? Porque há três razões que talvez sejam importantes. Primeiro, porque oferece soluções face aos grandes desafios operacionais e de implementação de políticas públicas. Ou seja, como fazer descer os grandes objetivos para os materializar no mundo real. Segundo, se pensam que a materialização dos objetivos de política pública tem de ser à força de compras públicas, a GovTech é um mecanismo de desenvolvimento público para desenvolvimento de tecnologia, que é muitíssimo, a despesa pública para um setor muito específico que tem valor acrescentado e grande produtividade, que é um dos desafios fundamentais das PMEs na América Latina. E terceiro, porque trata-se de um setor de PMEs que se trata de investimentos público-privadas, capital de risco, etc. e, portanto, num cenário onde realmente o impacto fiscal dos governos vai ser um problema, este tipo de investimentos podem ajudar a complementar as necessidades de orçamento para implementar tecnologia e resolver problemas para os nossos governos. O que é que estamos a desenvolver juntamente a CAF e os governos e a IDOI na matéria? Há mais ou menos três meses lançámos esta iniciativa denominada GovTech Lab com seis pontos aos serviços que apontam para envolver todas as áreas deste ecossistema. A primeira coisa que fizemos foi desenvolver o índice GovTech 2020 e o relatório GovTech e o futuro do governo para ter uma ideia tanto a nível quantitativo como qualitativo de onde é que nos situamos como região e quais são as áreas de máximo interesse. E com este empenho pela primeira vez modelámos como é que seria este ecossistema e como podem ver aqui a nível de gráfico os atores são o governo as startups e no meio isto é de veras importante estão uma série de espaço de comunicação para provocar o impacto e é compras públicas dessa relação contratual e dados dados nomeadamente abertos percebidos como o principal ponto de construção de qualquer tecnologia que tínhamos desde aí a inteligência artificial mais avançada como outras questões necessárias. o índice GovTech saiu desta forma e é um ecrã de compilação mas os senhores podem consultá-lo e o mais importante de tudo isto foi que se traduziu numa série de recomendações específicas para este a nível de governo. Para o governo verificam-se três coisas fundamentais. Primeiro é necessária mais sensibilização sobre a que é que nos referimos quando falamos de GovTech perceber este conceito como racionalizado e como estratégia de governo nomeadamente suportado pelo retorno do investimento que para os governos deve ser implementar políticas públicas mas que retorno vai ter? Um dos muitos exemplos que desde a CAF que referimos é que por exemplo no México através da GovTech visível urbano digitalizámos o cadastro e a partir daí pudemos verificar que quem não estava a pagar o IMI ou quem não estava a pagar uma série de impostos necessários e o governo conseguiu angariar 27% mais de impostos e isso com o que? Com digitalização segundo a recomendação para os governos GovTech não se trata de coisa nova não isto é muito importante trata-se de racionalizar a forma como se fazem as coisas e alinhar esforços unir esforços das equipas de dados digitalização equipas de apoio ao empreendedorismo tudo o que têm em comum para poder resolver um problema de uma forma coordenada e potencializar o impacto em políticas públicas o que se verifica em GovTech é coisa semelhante ao que aconteceu com o governo aberto dados abertos há quase 10 anos quando estas equipas estão nomeadamente em presidências de secretarias finanças e ministérios o centro de governo ou os ministros e ministérios transversais a partir daí é quando se consegue maior impacto e alcance e terceiro para os governos é fundamental criar fundos públicos para apoiar este empreendedorismo de GovTech e iniciativas como desafios públicos e laboratórios de inovação em matéria de startups o que se verificou é que primeiro o que se precisa é impulsionar a ação coletiva ou seja startups de 5 ou 10 pessoas não podem ter uma voz potente mas devem estabelecer um diálogo de mútuo benefício câmaras coletivas prefeitorias para que o sistema consiga mais visibilidade face ao que se precisa ao mesmo tempo o que se passa no setor de empreendedorismo é o que se passa nos governos muitas das startups sim que vendem aos governos mas a si próprias não assumem GovTech a mesma coisa se passa no setor financeiro há 10 anos as fintech não se tinha desenvolvido conhecimento e agora nota-se uma necessidade fundamental para conhecer realmente quais são as possibilidades do mercado pelo menos na região em que já agora e consoante o relatório feito podia ser mais ou menos 20% de todas as PMEs existentes na região que são muitas e também precisamos de mais informação do impacto que se faz através destes processos para que os acionistas do setor privado percebam que é um setor este no qual podem confiar e onde há um lucro uma rendibilidade uma rentabilidade e finalmente em matéria de compras também se verificam três questões importantes a primeira é necessária uma atualização regulatória ou legislativa porque sim que pode ser refazer ou alterar uma lei de compras por exemplo às vezes são pequenas alterações que podem criar um grande impacto como por exemplo impulsionar a compra pública inovadora pelo mínimo preço contratação baseada em problemáticas perceber primeiro o problema antes de antes de comprar uma solução sem saber qual é o problema real percebemos como sendo fundamental este segundo ponto precisamos de encontrar espaços seguros de ação para as pessoas em governo e aquilo que estão a contratar a evidência aponta para que a contratação de tecnologia inovadora de startups por vezes fica parada por um receio porque assumem que comprar uma coisa que não percebem porque são tecnologias complicadas podem cair em riscos e perigos administrativos e até judiciários para uma pessoa que está a pôr à prova o emprego e criar espaços seguros é importante em sandboxes regulatórios mas para compras pode ser uma grande solução que se pode implementar de forma rápida e finalmente continuar com os avanços que já temos em vários países da região em matéria de estándares de dados contratações abertas e concursos para perceber como é que o governo gasta o orçamento e tecnologia também para incentivar mais essa rendição de contas que também é um dos muros que têm as startups que muitas vezes não têm poder de diálogo entre os grandes setores jurídicos para resolver problemas estes são os dois primeiros esforços para conseguir resultados deste relatório GovTech e desde a CAF também com outros aliados aqui presentes também devemos ir de recomendação à prática trabalhamos de mãos dadas com vários governos com assessoria empréstimos linhas de crédito e apoios vários para desenvolver estratégias GovTech desde políticas públicas criação de fundos implementação de laboratórios GovTech e destaco alguns exemplos nos quais estamos a trabalhar por exemplo na Milab na Colômbia com quem vamos fazer um laboratório de inovação pública para abordar sete áreas prioritárias para o Governo Nacional da Colômbia e juntamente com a IDOIA o Pablo e a Câmara Municipal de Madrid estivemos a participar cá com o Governo de Madrid que é pioneiro na capacidade de criação de capacidades e como essa ajuda e essa colaboração académica ou seja universitária de prefeituras ou câmaras municipais como podem colaborar e também estamos a colaborar com a Corlab na Argentina tal como fizemos com Madrid com a Câmara Municipal ou a Prefeitura de Madrid também estamos a trabalhar em fundos de investimento porque isto é um dos principais desafios que temos no sistema desde a CAF este verão lançamos um programa piloto de investimento de 10 milhões de dólares para startups em três setores que estivessem a trabalhar nomeadamente em questões que têm a ver com a Covid com três verticais vá e a principal foi a da GovTech estamos a trabalhar juntamente com a Colômbia Brasil República Dominicana Venezuela Espanha bem estão aí as bandeiras para investir neste tipo de startups que prestam soluções e módulos para criar cidades inteligentes desde a implementação de transporte público iluminação inteligente numa necessidade blockchain para rasteabilidade da utilização de recursos públicos e o conceito de transparência que só os governos têm bons resultados através de dados abertos para tornar transparente cada processo passinho a passo e que funcionário público deve fazer o quê quando e como para mudar e alterar os modelos e apurá-los para maior eficácia dessa política pública a inteligência artificial para digitalização de recibos e detecção e detecção de perigos receitas matéria de saúde plataformas de referência e dados geográficos que é muito importante também para as políticas públicas e neste contexto geográfico e chatbots e soluções para digitalização de serviços para os cidadãos que nesta matéria é prioritária e necessário e ao mesmo tempo a CAF trabalha nisto e também ajudamos alguns governos a desenvolver os seus próprios fundos públicos nomeadamente destaco a cidade de Córdoba que está em vias de se tornar o primeiro governo autárquico ou municipal na América Latina em ter fundo público destinado a empresas Govtex é muito importante para a região e vai ser um bom exemplo a seguir noutros espaços e países e finalmente e com isto acabo a apresentação à volta de 2021 vamos lançar ou implementar o que denominamos Observatório Govtex da CAF para identificar as startups existentes na nossa região da América Latina também em Espanha e Portugal conhecer onde estão quem são o que é que estão a fazer que desenvolvem que oferecem com duas ideias primeiro para poder dimensionar o tamanho do mercado que temos em termos de quanta economia estão a gerar quanto investimento quantos empregos para essa importância para dar-lhes importância mas para criar um marketplace para que este seja um espaço no qual os governos a todos os níveis podem comprar as melhores soluções tecnológicas para problemas complexos e com isto deixo a minha apresentação por aqui espero ter dado umas breves pinceladas para que tenham vontade de ouvir o resto dos colegas e agradeço a todos pela vossa atenção muito obrigada pela sua intervenção e colocação de todos os painéis um pouco em contexto com uma promessa de encontrar novas formas e empreendedores digitais startups novas tecnologias e esta associação entre todos vai muito mais além desta dupla necessidade de procura a partir do setor público para novas novas formas de inovar e para as novas gerações que estão por vir e procurar novas formas de poder prestar melhores serviços e todos esses querem ter impacto social através de um valor público e dói a transformação digital acelerou este movimento também em Espanha não é bem assim? Onde está a atravessar uma forma muito importante e onde há novas formas de inovação no setor público conto-nos um pouco mais como é que a senhora vê tudo isto em Espanha como é que está a funcionar o COFTEC desta transformação digital como é que está funcionando para poder ser importada pela Iberoamérica se realmente funcionar porque são todos as pet shops muito obrigado Carlos e muito obrigado a toda a organização devo dizer devo dizer-lhe que a sua apresentação foi imelhorável e mostrou-nos o que está evoluindo na questão de COFTEC parabéns pela sua apresentação relativamente à sua pergunta foi uma grande surpresa ver no plano de Espanha digital a criação de um laboratório foi realmente um impulsionamento muito importante há muitas coisas que podemos aprender do trabalho que fizemos durante ao longo destes anos e que estão incluídas neste trabalho no relatório de COFTEC mas também é certo que de repente estive a pensar na conversa que teríamos hoje e é muito importante é mais importante do que nunca trabalhar com os melhores fornecedores digitais para chegar às melhores soluções mas houve como uma mudança de paradigma de ouvir há oito oito meses que era impossível trabalhar porque nós trabalhamos desta forma e de repente ouvir não é possível que não sejamos capazes de aproximar-nos destas novas tecnologias e trabalhar com elas isto mudou absolutamente e é a versão positiva de toda esta questão tivemos a oportunidade simplesmente do que aconteceu que para muitos era uma coisa muito difícil agora passou a ser muito mais esclarecida quero ir um pouco mais além do relatório e transmitir-vos a nossa experiência é importante fazer uma análise do que temos neste momento e o Henrique também lhe referiu é importante que isto não seja uma despesa nova realmente percebes que vais recebendo surpresas importantes à medida que vais trabalhando o território de Murcia nas 03 das GovTech mais importante que nós conhecemos e são das empresas mais importantes e realmente foi interessante que a Câmara Municipal tivesse essa oportunidade e partíamos de zero a segunda formação também o Henrique mencionou mais além da formação das administrações públicas das instituições para que saibam fazer isto e como fazê-lo que é o nosso trabalho também percebemos que percebemos que precisamos de mais pessoas como nós porque sempre somos os mesmos a falar desta questão precisamos mais tempo de pessoas que saibam tenham conhecimento disto gostamos do nosso esforço mas também é esgotador e precisamos ajuda uma terceira uma terceira aspecto importante é a questão de verbas de fundos muitas coisas que aprendemos aqui em Espanha é que é uma das limitações mais importantes é que não há verba não há orçamentos para aumentar a contratação pública há figuras como o contrato menor que muitas vezes pode ser aproveitado mas outras vezes dá muitos problemas criar um espaço um fundo um instrumento para pilotar esta inovação é muito importante e outra questão como a contratação também é muito importante o que vimos em Espanha temos uma lei não é preciso criar outra e essa lei se fosse aplicada poderíamos fazer muito mais do que estamos a fazer essencialmente a aplicação desta lei não está a ser desenvolvida em toda a sua dimensão e devemos portanto aplicar aprender a aplicar a que temos isto não é apenas está a startup isto é para criar um ecossistema com os atores que estão a pensar sempre como melhorar e isto é importante levá-lo em consideração desde o princípio para poder ser mais estratégicos neste ecossistema muito obrigado pelos seus pontos e o seu contributo e por uma questão que sempre nos deparamos sobre a atualização de um quadro regulatório a lei de contratação é muito antiga em muitos países da Ibero-America ainda estão com leis de contratação antiquíssimas e isto faz parte portanto de uma inovação de um pacote neste processo de atualização para permitir um pouco melhorar esta crise o Brasil é o referente também vocês estão há cinco anos contem-nos um pouco mais contem-nos um pouco mais as suas experiências porque vocês têm imenso potencial contem-nos sobre a atualização da contratação pública e deste novo ecossistema que se está a trabalhar muito obrigado Carlos e à Secretaria-Geral Ibero-Americana pelo convite obrigado aos que nos estão a acompanhar nesta transmissão é uma honra participar nesta sala nós somos partidários do Bovtec acreditamos imenso nisso isto é falar convosco novamente eu vou tentar falar em Espanha porque a maioria da nossa audiência hoje desculpem o meu português é um prazer estar convosco Brasil é o primeiro rabo brasileiro e de facto são responsáveis por impulsionar o sistema de startups da Govtex no Brasil nossa principal atividade são startups e PIP PMEs e já participaram 60 startups e PMEs até hoje se olharmos para trás respondendo a sua pergunta Carlos penso que se posso resumir as três principais aprendizagens no Brasil ao longo destes anos o primeiro a colaboração é chave as tese que nós tínhamos que a sociedade deve ser protagonista na questão da conservação da modernização do Estado digital do Estado de forma geral não só dos Estados mesmo mas também todo o resto das outras autoridades e como é que isto se faz para que a sociedade se sinta imbuída no Brasil temos uma organização nova que vamos pôr as questões em cima da mesa uma vez que o Estado está preocupado com esta situação porque havia muito poucos círculos de COVTEC no Brasil e nós apresentamos as soluções e encontrar as soluções e interconectá-las com as novas tecnologias com os governos principalmente a nível local penso que a elaboração é chave porque o Estado deve estar sempre aberto a estas organizações e nós começamos desde a sociedade civil para o Estado e o que posso partilhar é que o importante é que os Estados contêm como mecanismos para habilitar fóruns permanentes possam receber estes contribuições provenientes da sociedade civil e o segundo aspecto é que a tecnologia é uma ferramenta não é a mãe de todas as soluções isto a dizer isto e os cooperantes devem estar focalizados em definir claramente os problemas para os quais procuram soluções e não tentar encaixar a tecnologia como um toque de sofisticação algum tipo de processo já existente e o Henrique mencionou isto muito bem na sua apresentação e uma questão que quando nós falamos do sistema COVTEC e os vasos comunicantes como o Henrique também falou outro aspecto que eu acho muito importante e devo destacar nos eventos mais recentes em que participei e tão importante como o que nós fazemos é como faz e qual é a história que está a contar nesta evolução digital ou seja como para os que atuam com as novas tecnologias como para aqueles que as vendem é muito importante conectar com metas mais amplas o storytelling e o impacto social são palavras-chave nesta relação nesta relação pública ao privado quem tenta vender e o Estado tenta comprar porque nós mas sim também quais são os objetivos a longo prazo que estou a pensar com estas soluções porque isto é o que vai permitir mais servidores públicos mais apoio se ver o sistema desde este ponto de vista mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo como é que se vai conseguir investidores nesta sociedade e que contribua para que esta solução seja implementada nos diferentes níveis públicos como a senhora bem disse o Brasil é um dos países que tem legislação de compras públicas desde a década 90 do ano 93 já teve algumas autorizações mas tivemos uma nova atualização da nossa lei geral de inovação tecnológica com novas formas de contratação pública exceto uma atualização da nossa legislação neste tema mas ainda temos aspectos que é preciso melhorar como a ideia menciona a questão dos projetos pilotos como é que se faz para fomentar ao máximo este tipo de contratação e não só usar os mecanismos antigos B2C ou B2B é a solução que a empresa tem para mudar ou adaptar os modelos que não estava previsto na legislação e no novo quadro dos startups e empreendimentos inovadores está agora em debate no Congresso Nacional Nacional Brasil e acho que pode contribuir imenso para esta questão muito muito obrigada acho que os países da região estão realmente a trabalhar para ver como alavancar todas mas a questão também conta neste trabalho muitas das soluções que optem são locais dirigidas principalmente para os governos municipais que também querem transmitir uma mensagem como o caso de Múrcia em Espanha de Valência que criou um rabo ou Porto em Portugal também e conta-nos um pouco mais do trabalho que estão a impulsionar desde Madrid o GotLab de Madrid o Goftec de Madrid e as iniciativas da municipalidade de impulsionar ou de tratar de promover este sistema conta-nos um pouco mais porque em Madrid com só é a palavra mais dita da luta de 2020 depois de os pedidos você pode ler os labios o microfone está mutado para perdonar para me de paz e efectivamente o facto realmente tanto a comunidade de Madrid como a Câmara Municipal de Madrid estão nesta agenda o trabalho durante um ano foi com a região de Madrid e foi uma forma de utilizar as ferramentas existentes para criar uma coisa nova a comunidade de Madrid tinha fontes federais europeus para subsídios para projetos módulos de inovação que apoiaram este ano e apoiámos este projeto com um projeto laboratório com inovação por parte das startups instituições públicas portanto é um projeto de dois anos onde trabalhamos com as Câmaras da Comunidade de Madrid duas de cada ano pilotamos cada ano cinco destas instituições Câmara Municipais e atividades também neste programa a Câmara Municipal de Madrid por sua vez também trabalhou connosco num programa de participação de inovação aberta para aplicar na Câmara e além disso dirigida por Fernando de Pablo dirigindo os projetos e assim podemos ver a qualidade e a qualidade do que está a acontecer aprendemos imenso porque não é fácil validar com 12 Câmaras Municipais diferentes este projeto mais a colaboração que estamos a obter em Espanha permitiu-nos fazê-lo nós aprendemos se queremos trabalhar no espaço OCTEP a partir das Câmaras organizar entidades governamentais e pessoal de promoção económica juntamente com as Câmaras porque as instituições locais já têm uma pata chamemos-lhe assim nesta infraestrutura já sabem que têm uma experiência em projetos subvenções e têm portanto mapeado o que é o cenário em segundo lugar é importante falar com as entidades de contratação falar a partir logo ao princípio do que quer fazer e se de repente aparecemos numa lógica de contratação menor para fazer um piloto podem surgir problemas é legal evidentemente mas é preciso explicar desde o princípio que devem fazer parte de todo este processo costuma ser muito competitivo e para possam compreender trabalhamos com 104 empresas cada uma das Câmaras tinha startups foi bastante complicado portanto isto é preciso explicar bem as entidades de contratação como é que funciona e a terceira o que mais nos gostou definir bem a identificação de problemas porque a identificação quando se utiliza uma metodologia podem surgir outros problemas que não têm nada a ver com são problemas internos organizativos portanto fazer que uma equipa com todo o problema identifique um problema específico a sensação é que as pessoas têm é que estou a deixar um monte de problemas ao lado do caminho a parte da metodologia piloto KPI tecnológicos e não de impacto por vezes o que nós queríamos quando criámos uma metodologia GovTech para pilotagem foi introduzir KPI e ver como é que a tecnologia vai afetar a forma de trabalhar então isto por vezes custa mas realmente agora já contamos com bom produto e para finalizar uma das questões que aprendemos é que este tipo de programas funcionam bem em rede ou seja trabalhar este programa com 24 câmaras ou prefeituras foi realmente pensado assim é difícil juntar 12 câmaras ou prefeituras para fazer coisas porque há coisas que funcionam para os 12 ou para 5 consoante mas que participem todos mas o que se aprende é que a verticalidade e a casuística é a mesma todos têm os mesmos problemas as câmaras então uma lógica de trabalho desta forma aprende-se muito é verdade esse modelo de negócio com escalabilidade também é importante no relatório que acabam de publicar sobre o ecossistema do Brasil também se frisa muito este assunto local e cidades como São Paulo mas também outras que realmente estão a impulsionar esta agenda conta-nos também um pouco mais quais as lições que tiraram também serve para outros países sobre aspectos locais desta agenda se puder ontem e hoje isto significa um ecossistema GovTech brasileiro é positivo porque há muitas prefeituras ou câmaras municipais que se chamam em Espanha ayuntamentos que têm de prestar a maioria dos serviços públicos à população então são responsáveis pela saúde ensino educação isto significa muita interação e quantas mais mais serviços têm de prestar e mais cresce a procura por digitalizar os serviços o que considero um desafio atualmente é porque se realmente existe a hipótese de replicar o que faz um o que se tem feito por parte de outras mas agora há a tendência de que todas as cidades querem fazer isto sobrepõem-se por vezes eu que sou um entusiasmo pela inovação neste momento não é um problema porque está-se a começar isto faz parte da mudança cultural que se tem que são as equipas que se dedicam a isto mas a nossa atenção no Brasil é como replicar as boas práticas iniciativas para que seja necessário fazer isto para que façam a mesma coisa pessoas diferentes isso é muito importante e outro aspecto que devemos caminhar no Brasil e que não é especificamente relacionado com a municipalidade é a identidade é uma base no sistema GovTech mas isto pode estar ligado com as câmaras com os municípios e é que se passa a ter estratégias municipais de digitalização e que estes planos sejam apresentados bem como avaliação e com isto podemos comparar cidades aproveitar o que fazem umas de bom para outras e ao mesmo tempo com esta estratégia e planos podem receber fundos estatais ou nacionais federais no caso do Brasil do governo central para poder fazer esta transformação digital e por último há prefeituras ou câmaras como o Florianópolis que criou um fundo específico e outras isto considero que é a melhor estratégia ou seja é inteligente que os governos públicos acabem por ser acionistas de startups com fundos de investimento para estratégias de IoT como referiu outro do Henrique e com isto que se invista em fundos neste género nestes projetos relacionados com maiores ideias e a longo prazo mais a longo prazo muito obrigado infelizmente temos de ir concluindo este painel isto é também deixar-vos com fome de continuar no futuro com este tipo de reuniões mas o que queremos é gerar impacto social e agora passamos agora a outro ao segundo painel já com experiências concretas e para acabar já este para encerrar desde a CAF a nível de sistemas GovTech deve ser mais despolicitado e tal como está a referir o Henrique e os outros podemos falar mais à frente sobre esta história de inverdña que o avc as h as truck ws as as Obrigado.